Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka aqui galera, bem-vindos de volta a Mountain Blade Wonderlord Aqui no canal do Waka, como sempre, prazer em vocês comigo galera Pra quem acompanhou isso aqui no último, na última live, percebeu o tanto que o Waka é horrível nesse jogo Mas nós estamos aqui pra perseverar e mostrar que mesmo nós podemos aprender, certo? É isso aí Galera, eu estou procurando nesse momento um médico pra ser meu companion, tá? Deixa eu ir aqui nessa cidade e vamos dar uma olhada se nela tem algum médico, vamos dar uma olhada Tenho certeza que tem, eu não tenho certeza que tem, melhor dizendo Eu quero vir pra taverna e tem esse cara aqui, que ele é um Wander, etc, etc, etc Vamos clicar com o botão direito nele e aparentemente ele não tem nada de medicina Então deixa esse cara quieto aí Deixa esse cara quieto aí Deixa eu ver se eu consigo fazer algum comércio aqui Eu acho que a resposta é não Esse cara compra crude item caro, mas eu tenho poucos Seria interessante achar um bom lugar pra se vender sal Sal seria interessante ter um lugar pra ter algum lucro, né? Inclusive eu tenho bastante coisa aqui em sal, tenho muito dinheiro aqui em sal Vendo só esses dois aí, estão ok Vendo isso aí, perfeito, vamos sair Eu deveria ter olhado se eles tinham alguma coisa pra vender Vamos dar uma passeada aqui Nesses caras, galera Não quero ir na cidade, mas eu quero ir Não quero ir no castelo, mas vamos nas cidades menores aqui Na verdade eu acho que eu já fiz isso Eu acho que eu já fiz isso no... Na live Vamos aqui Vamos nesse lugar Vamos ver se esses caras aqui estão carregando alguma coisa Aparentemente não Por que que vocês não passaram pra lá? Por que que vocês não passaram pra lá? Por que que vocês não passaram pra lá? Ok, ok Se aparecer algum lúter eu vou dar uma olhada Ver se vale a pena ir pra cima dele Se vale a pena nós vamos Se não valer nós não vamos Além disso eu quero me alistar com um lord Nesse momento Cadê esse cara? Tropas Ele tá com uma caravana ali Facção, informação Ele tá bem rápido 47 regimentos É sério? Não, eu tô olhando errado Eu quero ver os looters Obrigado Não dá pra saber Ok Vamos pra taverna Hello there Misia Wandering Etc, etc Você também é A gente luta Não, não quero isso Vamos ver se tem alguma coisa aqui Pra que a gente possa fazer comércio Você compra pottery? Não Você compra crude iron Em um preço decente Mas eu não quero Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa que você vende Que é barato Quero fazer uma grana aqui Tudo que ele vende é caro Com exceção de sal também Ok Eu não vou comprar Eu preciso me desfazer desse sal Na verdade Porque eu tenho muito dinheiro em sal Ok Isso não tá Não tá rolando Vamos sair Eu quero Eu quero dar uma olhada No que que tem com esses lucros Aqui Primeiro eu quero ver Se eu consigo pegar eles Vamos ver Eles estão bem rápidos Pra falar a verdade Vou pegar eles Deixar meus soldados Lutarem um pouquinho E aí meu querido É o seguinte Se renda aí Melhor pra você Fica a dica Vamos ver se ele vai querer se render Aparentemente não Vou mandar só meus exércitos E é isso Então Perfeito Alguns caras evoluíram Aqui Eventualmente nós vamos evoluir Deixa eu pegar esses caras Aqui pra vender os prisioneiros E eles me deram Alguns itens meio inúteis Mas tá ok Vamos nessa cidade aqui Hello there Vamos ver se você tá vendendo Alguma coisa barata Não Você vende grãos Isso tá ok Pottery Não Sal Não Ok Nada que eu tenho aqui Ele compraria Pra um preço decente Essas coisas aqui Eu prefiro não vender Nesse lugar Então tá ok Vamos sair daqui Vamos pra outra cidade maior Se eu não tiver a mínima ideia Onde Um castelo Essa aqui é a cidade que a gente tá Vamos pra Poros Vamos viajar pra cá Vamos viajar pra lá Uma cidade maior Eu tenho alguma grana aqui Mas daqui a pouco a gente vai ter que ir atrás Mais atrás de grana Me preocupa um pouco Esses caras Eu não tá conseguindo vender meu sal Isso realmente me preocupa um pouco E uma das coisas que eu quero fazer É um upgrade nos meus exércitos Ó bandidos Bandidos é interessante Tá com speed 4.9 Qual que é o meu speed nesse momento? 5.7 Consigo pegar eles Com certa facilidade Vamos lá pegar eles Hello there Peguei Perfeito Vou mandar meu exército do mesmo jeito Ainda mais que aqui é Tem Aparentemente é Ok Uh Perdi dois soldados Sério? Sério? Uau Ok Deixa eu pegar esses prisioneiros aqui Ah, são soldados melhores Gacha Vamos ver o que eles tem aqui Tem carne E algumas coisas meio inúteis aqui Na verdade não tão inúteis assim Eu acho que a minha companion Ela gostaria desse student brasset aqui Não sei por que tem que botar o direito É panela Deixa eu aqui panela Perfeito Eu acho que é isso Perfeito? O resto eu vou pegar de loot Ok Eu ainda estou com velocidade De 3 agora Então seria impossível pegar esses caras aqui Provavelmente O Andes da Floresta De fato seria Então vamos continuar nosso caminho aqui Vamos pra poros E depois eu vou continuar atacando esses caras Cheguei aqui Vamos Pro comércio primeiro Eu acho Vamos ver se ele está comprando alguma coisa cara Ok Ele está comprando isso aqui por um preço decente Inclusive é a mesma bota que eu uso Uau Pera aí Você não equipa isso aqui? Na verdade você Mania de apertar o botão direito Holy cow Ok Na verdade você Equipa sim Ok Isso aqui você Não quer? Na verdade Deixa eu ver se não é melhor do que os meus também Na verdade não Continuar vendendo esses itens Eu acho que vale a pena 30 De 16 a 19 Ele está pagando 16 De 16 a 19 Ele está pagando 19 3 116 a 115 Whatever Agora deixa eu ver essas outras coisas Crude Iron Pottery ele paga bem barato Só ele paga por um preço ok Ixi Aparentemente nada Do que eu estou vendendo Qual é a diferença dessas arrows? Pera Por que que essas arrows São mais caras do que essa? Menos pesado É isso? Também não me deram Por algum motivo só E esses hammers Eu vou continuar com eles Porque eu quero Possivelmente Fazer smelting deles Deixa eu ver se esse cara está Vendendo alguma coisa barata Aparentemente não Vende Óleo barato Óleo barato é interessante Um pouco caro né? Vou comprar 10 óleos E é isso 10 óleos E é mais que o suficiente Se eu ver mais alguma coisa Que é muito barato Pottery Não Não quero Não quero comprar mais pottery Estou tentando livrar do meu Já faz um tempo já Isso aqui está ok Paguei um pouco ali Deixa eu ir para a área da taverna O que que você está carregando aqui? Essa mulher também é Eu acho que eu já tinha olhado né? Vou vender meus prisioneiros aqui Por enquanto é isso Ok ok Vamos Pare O que que aconteceu aqui? Será que a minha com o raid Opo Na verdade vocês uparam né? Você eu consigo upar você? Eu não sei se eu tenho acesso Às skills dela Eu quero ir na Nos heróis talvez? Não Sinceramente eu não tenho certeza Mas ela está nível 1 ainda né? Acho que aquilo ali É o nível dela Sinceramente eu acho que isso aqui É o nível dela aqui Nível 1 Eu acho Não sei Não tenho certeza Não tenho certeza Whatever Vamos sair disso aqui Eu quero vir no Será que por aqui eu consigo upar ela? Confesso que eu não sei galera Se você sabe Por favor deixa aí tá? Deixei que vai ser um prazer Poder compartilhar essas coisas com vocês Eu tenho um Fox Point Eu vou vir aqui na Polyarm Será que eu posso pegar alguma coisa dessas? Isso aqui pelo menos Extra HP Esse HP sempre é interessante Thunder Beaver 15% mais de moral pra galera Não Eu não quero isso Vigoroso 6% de Horse Hit Points E pelo menos 25 de Skill Level Eu não posso pegar essas outras coisas Aparentemente não E aqui também Eu não posso pegar isso aqui Não sei exatamente porquê Será que eu tenho que pegar um por um? Talvez seja isso né galera Eu vou Eu vou pegar Especialização em Polyarm Eu acho Então vamos conhecer esse HP aqui Ok? Posso pegar isso aqui também? 15% de moral pro exército Isso é legal Então conforme eu vou abrindo Eu simplesmente pego Eu simplesmente ganho isso aqui Talvez aqui eu tenho que escolher um ou outro né Hum Um Quantfire Skill Back E Spare Arrows Vou com Arrows Eventualmente eu vou querer Arrows Vou usar Arrows em cima do Cavalo né Tanto que eu estou evoluindo aqui O meu Meu Skill de Bow Eventualmente eu vou querer isso Eventualmente Vou até colocar mais um ponto aqui Eventualmente eu vou querer isso Perfeito Ah Ah Uma coisa importante Uma coisa importante galera O meu personagem aqui No Smitten Não tem Smitten Deveria ter Smitten O personagem tem uma bagunça só né Tem algumas dessas coisas aqui Eu quero também Mas eu preciso treinar um pouco mais de Smitten né Então tá ok Pronto Eu gostaria Será que tem alguém aqui pra eu recrutar? Preciso recrutar mais um monte Vou recrutar esses caras Low level aqui pra não gastar tanta grana assim E é isso Vamos pra cidade De Zeônica Talvez Na verdade eu queria ir pra uma cidade mais acima O Training Field tá aqui Eu vou pra essa cidade ali primeiro Vamos pra lá Opa Looters Vamos pra cima deles Tô precisando fazer grana E preciso treinar meu exército também Então Ok Eu acho que é bem ok fazer isso Vamos pra cima deles Vamos mandar nossos exércitos Perfeito Ok Vamos capturar esses caras Vamos capturar esses itens Cara Looters Quase que não vale mais a pena De verdade Bandidos Bandidos costuma valer a pena Meu Deus Os caras que tão correndo Vem cá bandidos Vem Tá mano Ok Pegos com sucesso Quero eu lutar com esses bandidos É não Manda meus exércitos Eles se viram Dois meus caras morreram Tá Então bandidos são de fato Bem mais fortes Tem que tomar cuidado com isso Deixa meus caras se recuperarem Eu vou lá pra cidade Mais bandidos correndo ali Eu vou pra cidade de Decaron Deixa eu vir aqui primeiro Em Canouros Mais bandidos ali galera Eu quero Eu tenho grana Tem alguma grana Vamos ver se esse cara Tá vendendo alguma coisa barata Aqui Aparentemente a resposta é não Na verdade ele tá Vendendo Comprando várias coisas Baratos Um GP Um GP Isso aqui Ok Pottery Nada do que eu tenho Ele compra exatamente Caro Então vamos com isso aqui E é isso Ok Eu quero ir pra cidade Decaron Eu não quero dar moral Pra esses bandidos não Vamos lá Pra ali Carol Estou pensando seriamente Alistar com eles Não sei Deveria me alistar Com o povo de baixo Na verdade Com os mongóis Eu não sei galera Então Orcs Hau Uau Isso aqui chama Orcs Hau Ox Hau Deveria me alistar Com esses caras Ox Hau Hum Ok Vamos pra ali Carol Ver o que vai rolar aqui Um monte de gente aqui Falando um monte de coisa Vamos Primeiro pro distrito da taverna Deixa eu vender isso aqui E você Deixa eu ver o que você tem Tem Tchowin Athletics Riding Mas não tem exatamente o que eu quero Então não Sorry Mas não Esse cara compra sal A minha esperança É que ele compre sal Resposta Ele não compra Mas ele compra dentes De um preço bem bacana Eu vou vender algumas Eu tenho 26 Provavelmente Eu comprei isso aqui Bem barato Provavelmente eu comprei isso aqui Verde Mas Mas eu não vou vender todas Não Eu vou vender Screwed Iron Aqui Screw you Vou vender isso aí Deixa eu ver se esse cara Tem Madeira Hardwood ele tem Ele tá vendendo barato Vou comprar toda madeira barata Que ele tiver aqui Uau Ele tem bastante madeira barata aqui Tá Eu não vou gastar tanta grana Porque eu não posso gastar tanta grana Vamos pro smithing Eu quero transformar essas coisas Essa madeira em charcoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Ok Quanto que eu tenho de smithing Eu ainda tenho 28 Isso tá ok Vamos pro smelting Eu vou transformar isso no blacksmith aqui primeiro Blacksmith hammer Blacksmith hammer O derrame Provavelmente acabou a minha stamina Isso tá ok Porque provavelmente Eu tenho itens Pra vender agora Né Isso aqui E isso aqui Essas coisas são caras Bem caras inclusive Mas eu não vou vender Pretendo manter aí Caso Porque eu preciso treinar meu smithing Né Isso é uma verdade Isso aqui é um hideout de bandidos E eu não estou afim de lidar com esses bandidos Galera Uma das coisas que eu quero fazer É vir aqui no trainfield Eu quero brincar lá um pouquinho Tá Deixa eu chegar lá e ver como é que é o esquema Ok galera Cheguei aqui Quero ver se eu consigo treinar Posso pegar essas coisas Espero que sim Ok Vamos pegar tudo aqui Legal E aí meu querido Qual é a boa Ok 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 Hum Estranho Demorou um pouco né Pra vocês repararem O seu Eu vou bater de cá Perfeito Bater de cá Perfeito Bater em cima Ok Bater embaixo Perfeito Ok Terminei o tutorial Agora Militraining Sério que o treinamento é isso aqui Galera Não era exatamente o que eu queria Mas ok Eu queria combate de verdade Deixa eu Colocar as coisas aqui de volta Ah não tem como Ok Vamos sair disso aqui Não quero ficar brincando com isso aqui Bom galera O que eu vou fazer Eu vou subir Vou pra amistades ali Eu acho que eu vou I don't know Vou me alistar com esse polvo aqui Eu acho Ah por que não Vamos fazer nosso nome com esse polvo aqui Vamos pra amitades aqui E depois eu vou pra esse Torius Castor Aqui Vamos ver se é uma das boas opções Ai don't know Vamos Primeiramente entrar no Smithing aqui Porque provavelmente eu recuperei um pouco da minha história Na verdade não Mentira Não recuperei nada Vamos No comércio mesmo E eu quero Ver se tem alguma coisa pra vender aqui Só que eu já sabia que você pagava bem Mas não quero vender aquilo ali Sal Ele paga ok Hardware dele paga ok Dates ele paga ok Olha ele paga muito barato É não Nada que eu queira vender aqui Alguma coisa que eu queira comprar Grão Não é tão barato Se tiver alguma comida que é muito barata Eu vou querer comprar Simplesmente galera Porque Eu consumo né São coisas que eu vou consumir mais tarde Não tem nada que eu queira aqui Vamos pro distrito Deixa eu ver o que tem com esse cara aqui Essa mulher Que ela Ela tem medicina Yeah Raging the healer Ok Que que é isso aqui Você não tem uma menos de honra O que não é legal Tá Eu vou tentar Visitar a taverna E conversar com ela Vamos ver se vai rolar galera Eu gostaria muito De colocar ela no meu time Muito mesmo Cadê ela Vamos apertar Aqui Bater um papo com ela aqui E aí Raging Tudo bem Meu nome é Wakamada Você poderia falar um pouquinho de você Certamente Quanto mais você conhecer das minhas habilidades Melhor A mulher de família De curandês por gerações Serviço Etc Com todo mundo pobre Enquanto os ricos roubavam Etc Andou pela cidade Servindo os lords Claro que Um whatever Vai Tanto faz Vamos pro negócio Aqui Quanto você quer Ninguém de você Vocês viram isso 1500 galera Por um curandeiro Ai que pena Porque eu queria muito Ter ela no meu time Preciso fazer uma grana Isso é verdade Tem uns caras aqui Que podem me dar missões Talvez isso interessa Ah Overpriced Rial Material Automitar Não Não quero fazer isso Arm of Pultures Pultures são Batedores de carteira Seria Ter que lidar com alguns Bandidos Algumas coisas daquela Deixa eu ver Se no comércio Eu consigo fazer aquela grana Galera Mesmo vendendo coisas Baratas Aqui Vou vender todo esse Iron Todo esse Iron Um pouco de sal Aqui Até ficar Barato Na verdade Eu consigo Vendendo basicamente sal Se eu vender bastante sal Aqui Eu já Tenho A minha grana Acho que eu vou vender Isso aqui Vou fazer uma grana O que está ok E eu vou contratar Ela Porque Eu realmente Eu quero muito Ter uma curandeira No nosso time Acho que vai fazer Uma grande Diferença Vamos lá Para a taverna De novo E vamos contratar Ela Por mil e quinhentos Uau É muito dinheiro Cadê ela O que você mudou De lado agora Não deveria E aí mulher Tudo bem Qual é a boa Ok Só vem Ok É isso aí Então beleza Temos um curandeiro Na nossa party Acho que agora Vai fazer uma enorme Diferença Se eu consigo Adicionar ela aqui Fácil Pare Na verdade aqui Não em quest Também Eu quero aqui Perfeito Cadê você Dragon the healer Eu quero colocar ela Como medicina Cirurgião É isso É isso Ok Tem que ter de medicina Ela pode lutar Com quase todas as armas Basicamente Ela pode cavalgar também Então isso está ok Perfeito Eu vou equipar ela Falando aqui um pouquinho Vou dar algum Equipe aqui pra ela Não inventário Quero ver aqui Personagem Ah Aqui estão as habilidades Ok Bom saber Lástica Você meio que Já está escolhendo Automático Né Eu não sei o que está escolhendo Automático Então bora Dragon the healer Hiding dela Não é tão bom A Cavagaria dela Ele está ok Bora Não quero isso Eu quero vir na parte De equipamentos Inventory Vamos colocar Algum equipamento Nela Porque ela Oh Holy crap Eu vendi tudo Né Que questão Eu vendi tudo Vou precisar De uma cela Falar pra você Bom Vamos Deixa eu escolher alguém Pra me alistar De fato E daí Vamos começar Com premissões Tem Jaumares Aqui Que é um lugar Um pouco mais Escondido Né Tem essa parte Aqui de cima Que faz parte Do norte Já basicamente Ah Eu queria me alistar No norte Galera De verdade Parece ser tão Bem mais legal Isso aqui é meio Bizantino Isso aqui Bom Isso aqui também é bizantino Então Mais Roma Talvez Ok Vamos pra Jaumares Vamos pra Jaumares Eu vou Tentar me alistar Com o dono Desse castelo Vamos ver se ele tá aqui Não tenho Não tenho a mínima ideia E outra coisa O cara tem que me reconhecer Minimamente Tem uns looters Aqui atrás Vamos pegar eles Não estão fazendo nada E eu tô precisando De equipamento E de dinheiro Aí looters Vem cá Ok Peguei Tem um pouco de moral Com o meu exército Então tá ok Vou mandar só meu exército Perfeito Não perdi ninguém Peguei Capturei eles Basicamente E todos os itens dele Por enquanto Vamos pro castelo Na verdade Isso aqui é uma cidade Não um castelo Deixa eu ir no smitten De novo Eu tenho Não tenho nada Sei que eu tinha recuperado Já mas ainda não Vamos pro comércio Esses caras Comprariam Alguma coisa Da K-Potter Pottery Pottery Eles compram até Por um preço decente Não tão decente Assim Peraí Peraí que tava barato Cadê meu fucking Pottery Não sei Deixa eu pegar Uma cela mínima Aqui Pra selar O cavalo Da Nossa nova Aliada Cadê meu fucking O cavalo O cavalo Nada aqui Ele tem um preço Exatamente decente Então está ok Para quatro Ok Perfeito Esses caras Esses caras tem missões Artesano Vou te dar uma selinha Vou te dar uma selinha Perfeito De Jalmares Vou tentar Levantar um pouquinho Mais meu nome Aqui Inclusive deixa eu até olhar Como é que está O respeito do meu clã O clã está tier 1 ainda E vou tentar virar mercenário De alguém De verdade Porque até onde eu entendo É a melhor forma de subir o clã Certo Meu nome é Waka Mais que é um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau